Quando eu ponho minhas botas E quando eu chego no baile Sabateio na entrada Se alguém me chama atenção A peleia transformada Atiro no candeeiro E vou brigar no escuro Se morrer pouco me importa Mas desaforo não adoro Não é que eu queira projear Mas graças a Deus Eu nunca levei desaforo pra casa Me encosto numa parede E mando vir quem quiser Venha velho, venha moço Já não me venha mulher Arranco do meu facão Manejo sem atrapalho Nos madros eu dou de prancha Nos gordos eu dou de talho Já dei talho nesta minha vida Que até hoje não houve doutor que costurasse E é por isso que eu sempre digo Talho limpar o e-mail pra mim É mesmo que vacina Venha moçada E não se assustemos pessoal Ainda não é morto quem peleia E não te estiche a gaita velha Porque tu não é minhoco, camarada Quando eu ponho minhas botas Com baixarei-se encarnado Toda gente logo grita Reventa calço largado Se monto no meu cavalo No meu pinho pangaré Por Deus que sou cobiçado Por mais de trinta mulheres E a morena linda Morena gorda, morena magra E eu vou tocando a parada de empate E a gente É bárbaro E não se assustemos moçada Venha, chora, gaita velha E não se assustemos moçada